E aí, olha o que eu ganhei, gente, olha como ela tá suja, toda cheia de sangue, toda zoada, 3 nenenzinho, meu, é meu, é meu, é meu, olha, toda cheia de sangue, já tá uma manha, já tá uma manha, 1, 2, 3, 3 rabinho, 1, aqui, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 24, 24, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.